Estamos aqui, abertura dos portões aqui da convenção aqui de São Paulo, está lotado, 5 mil pessoas aqui na convenção, você que está vendo essa oportunidade, não perca mais tempo, porque o crescimento, a sua liberdade financeira está em jogo, é o veículo que você pode realmente conquistar os seus sonhos através desse projeto, forte abraço, boa convenção a todos. Boa noite, Boa noite.